Hoje nós vamos estudar sobre a pessoa do Deus Pai e a pessoa do Deus Filho. É muito lindo esse estudo. Quanto mais estudamos sobre Deus, mais nós tentamos entender esse amor que não tem fim. E para nós darmos início ao estudo de hoje, vamos então orar ao Senhor. Amanhã nós vamos estudar sobre a pessoa do Deus Espírito Santo. Então, amanhã não, vai ser no domingo. Vamos então começar com uma palavra de oração. Quem puder ajoelhar, vamos buscar mais uma vez o nosso Deus. Soberano Deus, Criador de todo o universo, louvado, exaltado e magnificado seja o teu santo nome, meu Pai. Pai querido, Pai de misericórdia, muito obrigada Senhor pela oportunidade que estamos tendo agora de acordar nessa manhã maravilhosa que o Senhor está nos concedendo para estudar mais uma vez a sua santa palavra. Senhor, pedimos agora que o seu santo Espírito venha impressionar as nossas leis para as verdades que foram reveladas sobre a sua pessoa. Ó Senhor, que privilégio temos de conhecer mais a ti. Conhecer através da tua santa palavra. Quanto mais conhecemos a ti, mais ficamos assombrados com o seu maravilhoso amor por nós. Que amor é esse Senhor? O Senhor nos ama de uma forma tão benigna, tão maravilhosa e quer nos salvar, quer nos mostrar a tua verdade, quer manifestar a sua bondade, benignidade e misericórdia para cada um de nós. Nós não somos dignos desse amor, mas o Senhor nos cobre através da sua santa justiça, a justiça de Cristo, para nos levar a conhecer essa verdade. E nós pedimos agora mais uma vez que nós possamos compreender aquilo que está revelado sobre a sua pessoa, nosso querido Pai. E sobre a pessoa do seu Filho, que vamos começar o estudo hoje. Agradecemos e pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, nós estudamos ontem o início do estudo sobre a divindade triuna. E nós vimos muitas coisas importantes. Vimos, por exemplo, que a divindade, ela está totalmente revelada naquilo que Deus deixou, tanto na palavra da Bíblia como no Espírito de profecia. Nós vimos que tem textos claros mostrando que Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participaram da criação desse mundo. Participaram inicialmente do plano da redenção, elaboraram o plano da redenção e executaram. E hoje é feito um trabalho no coração do homem através das três pessoas divinas agindo pela nossa salvação. Nós vimos também um texto de Mateus 28, 19, falando a respeito do batismo em nome da divindade. E também vimos perfeitamente que a irmã White mostra em 176 textos dela, escritos dela, corroborando, confirmando esse texto de Mateus em nome da divindade triuna. E que os três maiores poderes dos céus, os três maiores poderes do universo, os três seres pessoais do universo estão no nosso batismo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa saber disso. E por que eu fiz questão de enfatizar isso? Porque hoje muitas pessoas dizem que esse texto de Mateus foi introduzido na Bíblia, que não existia no cânon, que não existia nos escritos originais. Isso é uma falácia, porque nós sabemos que quando a pessoa quer crer numa mentira, ela faz de tudo para que essa mentira vire uma verdade. Então, como ele se depara com as verdades escritas na palavra, é mais fácil dizer que essa palavra foi mudada, adulterada, foi corrompida, são manuscritos corrompidos. Então, em vez de se humilhar e falar e reconhecer que realmente estava errado, é mais fácil dizer que o texto do Senhor, que é a palavra de Deus, foi modificado. E nós vimos que não foi modificado. Então, hoje nós vamos começar a estudar. Vai ser muito lindo o estudo, porque nós vamos conhecer mais esse Deus de amor pessoalmente. Nós vamos falar sobre Deus o Pai e vamos iniciar Deus o Filho. Porque Jesus também foi um ponto de polêmica e está sendo também rebaixado a categoria de um ser criado. E precisamos entender que Ele é Deus, plenamente Deus, como o Pai é Deus. E depois, no último dia, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, que tem sido mais duramente atacada e mal compreendida. Então, vamos começar o estudo sobre a divindade de Deus, o Pai. Então, agora nós vamos falar sobre Deus o Pai. O Deus o Pai não tem muita dúvida a respeito dEle, porque Ele é bem compreendido no sentido da divindade. Todos creem que Deus o Pai é Deus plenamente, Ele é divino, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é amor. Então, não há muita dificuldade. Então, nós vamos passar um pouco mais rápido a respeito de Deus, Pai. Mas Ele ainda é frequentemente mal compreendido por alguns, principalmente as pessoas do mundo, que colocam Deus como um Deus tirano, um Deus vingativo, um juiz implacável. E, principalmente no Antigo Testamento, que eles colocam que era o Deus que destruía as nações. Mas o Pai é a pessoa da divindade que acentua a infinidade, a eternidade, o poder da divindade, a supremacia e a finalidade de Deus. E Ele é um Deus pessoal. Ele não é uma força, Ele não é um poder. Ele tem força, Ele tem poder. Mas Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus, Ele é uma pessoa, é um ser. É um ser que nós é que fomos criados a imagem e semelhança dEle. Não só a imagem física, com braços, com pernas, com boca que fala. Mas, principalmente, no caráter. O ser humano foi criado para refletir o caráter de Deus, a glória de Deus. Mas sabemos que, com a entrada do pecado, hoje, o homem não reflete mais o caráter de Deus, e sim o caráter do inimigo de Deus. Mas Deus nos chama, através da justiça pela fé, a refletir novamente o seu caráter. E Deus, Pai, Ele é onipotente, tudo pode, onipresente, está presente em todos os lugares, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas é um Deus benevolente, compassivo, paciente e, acima de tudo, nos ama com amor infinito, a ponto de dar o seu filho, o seu único filho, para nos salvar. Ele doou. Cristo veio morrer no lugar do ser humano, mostrando a infinidade desse amor. Então, Ele é o nosso Deus misericordioso, amoroso, clemente, longânimo e, acima de tudo, um Deus justo. O interessante é que Adão, antes de pecar, Ele falava com o Pai na viração do dia. Toda tarde, Deus descia para falar com Adão e Eva. Mas, depois, Ele não foi mais visto pelos seres humanos que pecaram. Lá em Êxodo 33, 18, 20, Moisés pediu, Senhor, rogo-te que me mostre a Tua glória. E respondeu o Senhor, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Queridos, nenhum ser humano mais pôde falar, ouvir a face de Deus, Pai, depois do pecado. Em três momentos, a voz de Deus foi ouvida no Antigo Testamento, a voz de Deus Pai. Não só no Antigo Testamento, mas na Bíblia, né? Por exemplo, no batismo de Jesus, Deus se manifestou lá do céu e falou, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Na verdade, foi no Novo Testamento. Quando Jesus apareceu no Monte da Transfiguração, com Moisés e Elias, também ali, Deus falou, Este é o meu Filho amado em quem me compraso. E quando Jesus estava indo para Jerusalém, e Ele falou, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes de tempos eternos. E Deus fala, Eu novamente o glorificarei. Todas as demais manifestações de Deus no Antigo Testamento, era Cristo se manifestando, era a palavra, o verbo, porque Cristo já começou a entrar em contato com os seres humanos caídos, já desde o Antigo Testamento. Mas a promessa de Deus é que, depois que todo esse pecado for banido do universo, nós veremos a face de Deus Pai. Nós o veremos face a face. Como diz aquele hino, face a face e hei de vê-lo. Então, vai ser maravilhoso poder conhecer. E como nós vimos naquele texto ontem, do manuscrito de Ellen White, os salvos, quando chegarem lá no céu, vão louvar e adorar Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Que privilégio nós vamos ter. Que coisa tremenda, queridos. Lá em João 1, 18, fala assim, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho único que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, Deus Pai foi conhecido para o mundo, para a terra, através da manifestação de Deus na pessoa do Filho. Lá em 1 Timóteo 6, 16, fala, Aquele que possui, ele só a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Então, Deus se manifestou através do seu Filho, porque ele habita em luz inacessível. Vocês sabem que Jesus também habitava em luz inacessível, mas nós já estudamos sobre isso, sobre o grande conflito. Tivemos a oportunidade de estudar aqui, nessa sala, sobre esse tema. Jesus se rebaixou para os anjos, para estar com os anjos, e estar no meio dos seres criados, antes de se rebaixar como homem aqui na Terra. Hebreus 1, 3, fala, Sendo ele, Jesus, o resplendor da sua glória, e a expressa imagem do seu ser. Então, Jesus expressava o amor, o ser, a glória de Deus o Pai. O Pai foi revelado através do Filho. No céu, como Miguel, como nós já vimos, Miguel, aquele que é igual a Deus, e na Terra, como Jesus Cristo, Salvador. Então, Jesus é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão da imagem da sua pessoa. Precisaria, então, de alguém que também fosse infinito, eterno, e Deus como o Pai é Deus, para poder expressar esse ser infinito. Não poderia ser um Deus menor, não poderia ser alguém gerado, criado, para expressar um ser infinito e eterno. Vocês estão entendendo que tinha que ser uma pessoa divina, plenamente divina, no mais alto sentido, para expressar a pessoa de Deus o Pai. Esta foi a função de Jesus, o Filho. Então, Deus Pai é eterno, tem poder infinito. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, tudo sabe, está em todos os lugares e tudo pode. Ele é santo. Deus, o eterno Pai, é o Criador, mantenedor, soberano de toda a criação. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, queridos. Vamos agora estudar sobre a pessoa do Deus Filho. Jesus é a pessoa da divindade que confirma o caráter na natureza divina. Nele vemos a natureza de propósito de Deus. Ele é a expressão do amor da divindade. Nós vamos estudar a pessoa de Deus Filho em duas partes, uma parte hoje, outra parte amanhã. Porque a pessoa de Jesus tem sido ultimamente, como já foi no passado, atacada, massacrada, mal compreendida. As pessoas têm falado que Jesus é um ser criado. Outros falam, não, nós não cremos que Ele foi criado, mas nós cremos que Ele foi gerado. Em algum momento da eternidade, Ele saiu da essência do Deus Pai. Qual a diferença? Gerado, criado, nós vamos entender melhor esses termos. Como Jesus tem sido mal compreendido, vamos estudar hoje como Jesus é plenamente divino no mais alto sentido Deus, como Deus Pai é Deus. Nós vamos ver hoje os textos da Bíblia e amanhã nós vamos ver textos tremendos do Espírito de profecia que falam a respeito de Deus, o Filho. Jesus é conhecido como Filho. Estava previsto nascer para que nós pudéssemos compreender o plano da redenção do homem. Veja o que fala Hebreus 1, 5. Muito interessante esse texto. Fala assim, diz a respeito do Filho, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu Filho e hoje te gerei. Nós vamos entender daqui a pouco o que significa esse gerar, tá? E a palavra continua. E outra vez, eu lhe serei por Pai e ele me será por Filho. Olha que interessante, essas palavras sublinhadas mostram que Jesus passaria a ser Filho. Claro que a Bíblia, o Espírito de profecia, coloca como Filho eterno, porque o plano da redenção que estava elaborado desde a eternidade, saberia que o Pai passaria a ser Pai. Eu vou mostrar para vocês um texto tremendo que a irmã White fala que o Pai poderia vir no lugar do Filho. Olha! E que a história não mudaria se o Pai fosse o Filho. Que interessante, né? E viria morrer aqui no lugar, no nosso lugar, o Pai vindo morrer. Muito tremendo isso, porque é uma história de amor, é uma história de resgate, é uma história de redenção, é uma história de justificação. É uma história de completa salvação. O que eles fizeram e fazem, e farão ainda por nós, é algo tão sublime que a nossa mente não consegue alcançar. Então vamos ver que Jesus é Deus. Lá em João 1, de 1 a 3, 8 e 14, fala assim, no princípio era o verbo. O verbo a gente sabe que é a palavra, e a palavra nós sabemos que é Jesus. E o verbo estava com Deus, estava com Deus Pai. E o verbo era Deus. Aqui nós vemos, em grego, kai, teos e o logos. Ele não era um tipo de Deus menor. Ele era o próprio Deus. Interessante que o original, em grego, usou a palavra teos. E na gramática grega, olha que interessante, a palavra que contém o artigo é sempre o sujeito da frase. Qualquer que seja a ordem, as palavras não são intercambiáveis. Isso significa que o sujeito da frase aqui, o verbo, quem era Deus? O verbo. E quem é o verbo? Jesus. Porque muitos falam aqui que o verbo era um Deus menor e que o Pai era o Deus maior. Não. Aqui nesse texto, dizendo que o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, que era cheio de graça e verdade, que foi vista a sua glória como a glória do gênero do Pai, ele era Deus no mais alto sentido. Então, no original, em grego, essa gramática afirma que esse Deus Deus era o verbo e o verbo é Jesus. Mas, por exemplo, como nós falamos ontem, a Bíblia ariana, na tradução do Novo Mundo, oriunda de manuscritos infiéis, alexandrinos, lá do Egito, que são textos que não são confiáveis, como os textos receptos de onde vieram as versões fiéis, como King James, Reina Valera, esses textos manuscritos infiéis, rebaixam a pessoa de Jesus. Olha como está aqui nessa Bíblia da tradução do Novo Mundo. No princípio era a palavra, a palavra, o verbo de Jesus. E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. Aqui rebaixando, perdão, rebaixando a pessoa de Jesus. Era um Deus menor, um Deus menor, um Deus diferente, não com a plenitude do Pai. E, olha, isso aqui é muito terrível. A gente vê que essa tradução é infiel. Agora, olha o que fala esse autor, Bruce, F.F. Bruce. Ele resume essa tradução de João 1, 1, muito bem. Ele fala assim, Aquelas pessoas que enfatizam que a verdadeira tradução da última cláusula de João 1, 1 é o verbo era um Deus menor, né, pequeno, provam nada mais de que através disso mantém sua ignorância da gramática grega. Outro fala assim, Kenneth West, ele diz, por muito tempo ele foi professor de grego do Instituto de Chicago e ele diz o seguinte, o verbo era Deus. Aqui, a palavra Deus está sem o artigo no original. Quando é usado desta forma, ele se refere à essência divina. ênfase está sob a qualidade ou caráter. Assim, João nos ensina que o nosso Senhor é, em essência, Deus. Ele possui a mesma essência que Deus o Pai. É um com ele em natureza e atributos. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o mestre, é verdadeiramente Deus. Então, João, quando escreveu que Jesus estava com Deus e que ele era Deus, era exatamente isso que João quis mostrar para nós. E ele traduz João 1,1, o Kennedy West, ele fala assim, no princípio, o verbo estava existindo, mostrando a eternidade dele. E o verbo estava em comunhão com Deus o Pai. E o verbo era, em sua essência, absolutamente Deus. E essa declaração, queridos, está em perfeita harmonia com Ellen White quando ela diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 247, que a palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com seu Pai. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Interessante é que Jesus não poderia ser um Deus menor, criado pelo Pai, como alegam muitos hoje. Pois a Bíblia é clara em dizer que não há outro Deus além de Deus. não há um Deuzinho, um Deus menor além de Deus, o Pai. Por quê? O que estão alegando hoje? Que em algum momento da eternidade, o Pai, que estava sozinho lá na eternidade, em algum momento ele gerou o Filho e que o Filho saiu da essência do Pai e foi esverado, apareceu, não existia e surgiu ou foi criado. Muitos falam, não, não foi bem criado, foi gerado, mas de qualquer maneira ele não existia e gerou, surgiu, apareceu. Então, ele não existia anteriormente. Foi um um Deus menor porque foi tirado do Pai. Não, lhes alegam. Nós cremos que Jesus é Deus, mas é um Deus menor. Mas não pode ser um Deus menor. Sabe por quê? Vamos ver o que diz o profeta Isaías? Isaías 43, 10, 11, fala, antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum Deus haverá. Eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Ora, se Deus está falando que antes dele nenhum Deus foi criado, gerado, formado, isso significa que Jesus não surgiu em algum momento da eternidade. Ele é Deus eterno, plenamente eterno, nunca criado, nunca gerado. A gente vai entender esse gerado. Nós vamos entender plenamente o que significa essa palavra gerar. Então, queridos, a pessoa de Jesus está sendo atacada, assim como foi lá no céu por Lúcifer. vocês lembram que Lúcifer atacou a pessoa de Jesus e foi necessário que os anjos manifestassem fé de que Jesus verdadeiramente, que Miguel, verdadeiramente era Deus. Cristo Deus assumiu a natureza caída, voluntariamente, foi uma subordinação voluntária antes da fundação do mundo. Agora, vamos ver esse texto também que é muito mal compreendido se nós não entendermos o que diz no grego. Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Aí sabe o que falam? Estão vendo? Cristo tinha uma forma de Deus. Ele não era Deus. Ele tinha somente uma forma. tanto é que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis ser igual ao Pai porque ele não é igual ao Pai. Será que é isso que o texto está dizendo? Queridos, vamos estudar, temos que pesquisar, não podemos aceitar essas falácias humanas que estão rebaixando a pessoa do Criador do mundo, do Criador do universo que é Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Vamos lá? A palavra forma, aqui em Filipenses 2 é a palavra morso, que significa exatamente tudo igual a Deus, na natureza, na essência, na eternidade, na infinidade, em tudo. Se Paulo quisesse falar que Jesus tinha só uma aparência divina, ele usaria a palavra schema, esquema, ou schema, esquema. E aqui quando fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, significa que ele não se apegou à sua divina igualdade com o Pai, ele abdicou dos privilégios que ele tinha para vir morrer como nós, ele largou a sua realeza lá no céu, os seus falácios de marfim para vir morrer aqui como homem, então significa que ele poderia usar, mas não usou nada da sua divindade, tornando-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, assim continua o versículo. E João 1,14 fala e o verbo, a palavra, aquele que era plenamente Deus como nós vimos no verso 1, se fez carne e habitou entre nós. Queridos, isso daí vai além da compreensão humana, o Criador do Universo, aquele em quem habita a plenitude da divindade, veio a se tornar um indefeso bebê, infinitamente superior a qualquer anjo, igualmente ao Pai em dignidade, glória e poder. Ainda assim, condescendeu ele em vestir a roupagem da humanidade. Mais uma vez, uma única palavra para definir o que Jesus fez, faz e fará por nós é a palavra amor. É um amor que a divindade tem, que nós não podemos medir, nós não podemos entender e só na eternidade que nós passaremos infinitos séculos e séculos do futuro para tentar compreender esse amor. Jesus não usou o seu poder da divindade em benefício próprio, nunca, mas em algumas ocasiões, a irmã White fala que fala que ele usou o seu próprio poder, mas porque a divindade enrompeu a humanidade, ele não conseguiu segurar a divindade, ela acabou se manifestando. quando ele aquietou o mar, lá em Mateus 8, 26, era o dono do mar que mandou o mar se calar e se acalmar. Ali ele manifestou um poder tremendo. No templo, quando ele revirou a mesa dos cambistas, vocês lembram, ele estava ali manifestando a sua indignação com o que estavam fazendo na casa de Deus. e Jesus desaparece misteriosamente, ele some do meio do povo que queria matá-lo, o apedrejando, porque ele sabia que ainda não era o momento de depor a sua vida, que ele não seria morto por apedrejamento e sim por morte de cruz. Ali a divindade enrompeu a humanidade. Na ressurreição de Lázaro, o seu amigo, seu amigo, ele tinha um apreço muito grande pela família de Lázaro, Marta e Maria. Quando Lázaro saiu do túmulo, Lázaro ouviu a voz daquele que é a ressurreição e a vida. Então, ali novamente, a divindade enrompeu a humanidade. No monte da transfiguração, ele aparece como Deus em toda a sua glória ao lado de Elias e Moisés e os discípulos ficaram assombrados com aquela visão. Quando ele realizava as curas, na maioria das vezes, era pelo poder do Pai. E na ressurreição dele mesmo, interessante, queridos, João 11, 25, desejado todas as nações, na página 5, 5, 5, 5, fala que a morte não poderia manter na sepultura aquele que é a própria vida, a própria essência da vida. E a irmã White fala que Jesus ressuscitou pela vida que há nele mesmo. O Pai o chamou, mas quando ele levantou, ele levantou pela vida que havia nele. Isso é demais! A palavra do Senhor fala que a humanidade morreu, mas Deus não morreu. Interessante isso. Mas vamos ver mais. Vamos ver mais textos de que Jesus é Deus. Isaías 9, 6, fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Vejam, agora o Pai, o filho passou a ser chamado de Pai. Muitas vezes Jesus fala que nós somos seus filhos. Filho meu, dá-me o teu coração. então ele agora atua como Pai. Ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Deus eterno. Vejam aqui em Hebreus 1, 4, 6 a 11. Feito superior aos anjos. Quanto herdou o mais excelente nome deles, mas do filho se diz, a respeito do filho se diz, dois pontos, nós vamos falar agora a respeito do filho. O teu trono ó Deus, aqui Paulo está usando o vocativo ó Deus, uma expressão e esse vocativo está relacionado ao filho, está chamando o filho de Deus. Tu subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade ao cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, olha só, está chamando Jesus de Deus e dizendo que o teu Pai te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Aqui Paulo está exaltando a pessoa de Jesus falando que ele é Deus, que ele é o Criador e que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui também em Tito 2, 13, muito interessante, nós precisamos em compreender a gramática grega, vejam bem, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Então, as pessoas vão e falam assim, alegam, ah, mas o nosso grande Deus é o Pai e o salvador Jesus Cristo é outro, aqui são duas pessoas separadas. Não, isso mostra total desconhecimento do grego, a conjunção grega Caim, que é a letrinha E, une dois substantivos e de acordo com a regra grega, Sharpe, dois substantivos, sendo o primeiro precedido do artigo definido, o segundo refere-se ao primeiro. Então, grande Deus e salvador Jesus Cristo está se referindo a Cristo. Então, houve uma conjunção, né, esse E está se referindo à mesma pessoa e tem todos esses textos aqui que não vai dar para a gente explanar tudo hoje, mas depois vocês vão ter acesso a esse powerpoint, podem estudar mais com detalhamento, com mais detalhes, esses textos mostrando que Jesus é Deus. Em Romanos 9, 5 também fala de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente, amém. Ele é o Deus bendito. Lá em Colossenses 2, 9, também muito importante conhecer o grego, Paulo fala assim, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando Paulo usa a palavra divindade, ele usa a palavra teótes. Vejam bem, a palavra teótes significa divindade exatamente igual a Deus, plenamente Deus, eternamente, infinitamente, com todo poder, plenamente igual, não há diferença, a palavra teótes. Mas ele não disse a palavra teiótes, que significa com características divinas, um Deus gerado que parece Deus, tem algumas, alguns atributos de Deus, mas não é plenamente Deus. Não foi isso que Paulo disse. E vejam que a diferença entre teótes e teiótes é apenas uma letrinha. Então, vocês estão entendendo que é importante conhecer o grego? João 20, 28, Tomé, quando ele quis tocar em Jesus, para ver se realmente era ele depois da ressurreição, Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu, Tomé chamou Jesus de Senhor do grego Kyrios e chamou Jesus de Deus do grego Teos. Tomé reconheceu a divindade de Jesus. Ele é o Deus que se congrega conosco, a palavra Emmanuel, né, significa Deus conosco, é o Deus que está aqui conosco. Ele é o Deus eu sou, Yavé. vejam que interessante esse estudo agora que nós vamos ver, esses textos. Jesus, ele se identifica como Deus eu sou do Antigo Testamento. Lá em Êxodo 3, 13, 14, vocês lembram que o povo queria saber de Moisés quem era o Deus que estava conduzindo eles pelo deserto? E eles perguntaram Moisés, nos fale sobre esse Deus, como ele é, quem é ele, mostra-nos. e Moisés disse a Deus, Senhor, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a voz e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Quem é esse Deus? Porque Moisés iria tirá-los lá da escravidão egípcia, quando ele apareceu na Sassardete para falar com Moisés, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a voz. Então, aqui, Deus usou a palavra hebraica, YH, WH, o tetragrama, que significa eu sou, eu sou o quê? Eu sou o Deus do Universo, eu sou o Criador, eu sou o Mantenedor, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, eu sou o Tudo. Isso significa, mas quem falou ali com Moisés foi Deus o Pai que falou na Sassardete, não queridos, foi Jesus que falou com Moisés na Sassardete e se identificou como Deus e a Vé, se identificou como Deus eu sou. E João 8, 56, 59, Jesus fala a respeito disso, quando ele falou assim para os fariseus, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se e eles disseram, mas você, os judeus falaram, você não tem nem 50 anos e como que viste o pai Abraão? E respondeu Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos, quando Jesus falou a palavra eu sou, ele usou o correspondente grego de Iavé, que é ego em mim, eu sou. Se ele fosse somente de pré-existência limitada, ele usaria o grego eu era, ego em. E vejam que interessante é que os judeus entenderam o que Jesus quis dizer. Eles compreenderam perfeitamente que Jesus estava dizendo ali que ele era o mesmo Deus do Antigo Testamento que falou com Moisés, ele era o Deus Iavé. por isso que eles pegaram pedras para pedrejar Jesus, falando, você blasfema, você está blasfemando, porque quem pode você sendo um homem se fazendo como Deus? Eles entenderam o que Jesus falou e nós hoje não estamos entendendo. Olha que coisa terrível, os judeus conseguiram compreender as palavras de Jesus, eu sou o Deus, o Deus Iavé. E hoje nós não estamos compreendendo, estamos colocando Jesus rebaixado à categoria de um ser criado ou gerado. isso é muito sério, queridos. Lá em Isaías 43, Malaquias 3,1, falam que João Batista viria preparar o caminho do Senhor Deus. E nós sabemos que João Batista veio preparar o caminho de Jesus. E Isaías viu a glória do Senhor quando estava sentado no trono. Olha só o que Isaías falou, 6,1, Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse Senhor poderia ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele poderia ser qualquer uma das pessoas da divindade. Mas quem que Isaías viu naquele momento sentado no trono? Foi Jesus. Por quê? João identifica Jesus como o Senhor dos Exércitos assentado em seu trono na visão de Isaías, 6,1. João fala no capítulo 12, no verso 41, 43. Essas coisas disse Isaías porque ele viu a sua glória, a glória de quem? De Cristo. E viu quando Jesus estava assentado no trono. Olha que coisa tremenda. Então, muitas das manifestações de Deus no Antigo Testamento era Jesus. Muita fala ao povo de Israel era Jesus falando quem era a pedra que seguia o povo no deserto? Jesus seguia na rocha pela manhã cobrindo para formar uma sombra para não castigar pelo sol o povo de Israel. Era a coluna de nuvem de fogo que seguia o povo de Israel à noite para iluminar o caminho. Então, sempre Jesus estava com o povo de Israel. E aqui também Miquel 5,2 falando que ele é eterno. Mas tu, Belém, Efrat, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são o quanto? Desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Queridos, eu pergunto, eternidade teve início? Teve início a eternidade? Início? Começou em algum momento? Não. Aqui está falando sobre Jesus. e Colossenses 1,17 fala, ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, subsistem todas as coisas. João 17,5,24 fala, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, Jesus falando com o Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele é o Deus criador, lá em Colossenses 1,16 porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, absolutamente tudo foi criado por ele, por Cristo e para ele. Irmãos, vejam bem, nós vimos ontem que o Pai criou, ele é criador, o Espírito Santo é criador, ele agiu na criação, nós vamos ver mais detalhes disso, Jesus é criador, mas a parte ativa da criação, a parte que falou, a pessoa da divindade que falou e todas as coisas apareceram, todos os mundos, tudo do universo, todos os anjos, tudo falou, é Cristo. Por quê? Nós vimos, já estudamos em outra live que o foco da guerra, no grande conflito foi Miguel, Satanás, Lúcifer tinha ciúme de Miguel e foi necessário que Deus mostrasse para os anjos que Jesus era Deus e em algum momento ele teve que revelar que Jesus era Deus e como prova da fidelidade dos anjos, da crença e da fé de que realmente Jesus era Deus, Deus permitiu que os anjos acompanhassem Jesus criando dessa terra, criando o ser humano, criando todas as coisas. Então, tudo foi criado por ele e para ele. João 1,1 Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1,10 Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Olha, que coisa linda! E nós vamos poder acompanhar Jesus criando, recriando essa terra, recriando todas as coisas, recriando os animais, as plantas, se nós tivermos a mesma fé e nós estivermos firmes com ele, crendo, ligados na videira verdadeira, permitirmos que a sua justiça nos recubra, nos arrependermos dos nossos pecados e estivermos totalmente ligados a esse Salvador que nos ama, nós teremos o privilégio de acompanhar Jesus, recriando essa terra depois do milênio. Que coisa linda, queridos! A gente não tem ideia o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu o coração do homem é o que Deus está preparando para cada um daqueles que o amam. É demais isso! Vamos ver aqui mais um texto que poderia deixar dúvida. Jesus é o alfa e o ômega, o todo poderoso, diz assim em um livro do Apocalipse 1.8. O pai também é o alfa e o ômega, o Espírito Santo também é? Claro, porque são atributos da divindade triuna. Então, os três são o todo poderoso? Sim, mas vejam bem, Apocalipse 1.8 fala assim, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o todo poderoso. E sabe que eu já vi pessoas que não creem que Jesus é Deus, ele fala assim, aqui está falando a respeito do pai, porque Jesus é poderoso, o poder dele é menor, é inferior ao do pai, mas o todo poderoso aqui é o pai e não o filho. O filho é poderoso com poder menor. Então, aqui está se referindo ao pai. Mas, nós precisamos avançar no Apocalipse e ver quem é esse o alfa e o ômega. Vamos avançar? Aqui fala assim, Apocalipse 1.17.18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, e vivo, mas fui morto. Mas, espera aí, quem é que foi morto? O pai ou o filho? O filho? Então, quem é esse alfa e o ômega, o todo poderoso do Apocalipse 1? É Jesus. Mas, isso exclui o fato do pai e o Espírito Santo também serem alfa e o ômega e o todo poderoso? Não. Mas, exatamente nesse contexto, aqui de Apocalipse 1, é Jesus, o alfa e o ômega, o todo poderoso. Vocês conseguiram compreender que a chave para entender que é Jesus é quando fala vivo e fui morto. E aqui, Apocalipse 22, fala assim, eis que cedo venho, eu sou o alfa e o ômega. Então, aqui esclarece perfeitamente que é Jesus. Então, e ele fala que também Isaías 44, 6, eu sou o primeiro e o último, de novo, mostrando quem é o alfa e o ômega. João 10, 30, 33, Jesus fala assim, eu e o pai somos um. Jesus não estava falando que eles eram uma única pessoa, tá? São pessoas distintas, diferentes. Quando ele diz que eu e o pai somos um, é um em pensamento, um em propósito, um em planejamento, pensam da mesma forma e os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, mais uma vez, os judeus entenderam que Jesus estava se colocando ali como Deus e plenamente como o pai. Vocês estão compreendendo isso? Mas, muitos defendem que Jesus era inferior ao pai devido a esse texto aqui de João 14, 28. Quando Jesus fala assim, o pai é maior que eu. Aqui ele usa a palavra maior, Maison. Nesse texto está em conexão com o anúncio de que Jesus iria para o pai, tá? e fortalecer a fé dos discípulos de que o pai não os abandonaria e que o pai é maior que ele, queridos, no contexto da encarnação. O pai era maior que ele aqui na terra. Ele como homem agindo aqui na terra e pelo fato do pai o ter enviado aqui para a terra. Claro que Jesus é plenamente Deus no mais alto sentido. Ele é infinito, ele é poderoso, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós vamos entender o que ele fez com a sua única presença amanhã. Então, vocês podem compreender que ele é o nosso Deus plenamente igual ao pai, impede igualdade com o pai e ele é o nosso único intercessor e sumo sacerdote. Lá em 1 Timóteo 2,5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Então, hoje ele está intercedendo no santuário celestial por cada um de nós, ele está hoje agindo em nosso favor, colocando, acreditando ao lado do nosso nome, salvo e falando pai, eu morri por ele, o meu sangue foi vertido na cruz do Calvário por ele, perdoa-se meu filho. Então, é isso que esse nosso Deus maravilhoso está fazendo, que obra é essa que nós não conseguimos compreender, o nosso Deus eterno, eterno e eterno, nos ama com eterno e eterno amor. Querido Deus, nosso maravilhoso Pai Celestial, louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, que revelação maravilhosa da tua palavra, que revelação é essa, Senhor, que está escrita na tua palavra de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio morrer em nosso lugar, que antes se rebaixou como anjo diante dos anjos para que pudesse estar com eles, abraçar os anjos e manifestar o seu amor a eles, também agora quando veio morrer como homem e manifestar o seu amor a nós. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus eterno, infinito, bendito, o Deus que deixou tudo no céu, deixou os palácios de Marfim, deixou a sua glória, a sua realeza para se doar por nós. Que amor é esse, Senhor, incompreensível para as nossas mentes finitas. Que amor é esse seu, ó Pai, de doar o seu filho unigênito para vir aqui a terra morrendo no nosso lugar, quando o Senhor poderia muito bem esquecer esse planeta porque outros mundos criados foram feitos por ti, Senhor, com seres que te obedecem, com seres que nunca caíram, mas o Senhor teve um amor tão grande por esse planeta, tão grande por esses seres criados que preferiu doar o seu filho para morrer por nós. Senhor, passaremos a eternidade tentando compreender essa bondade, essa benignidade, essa misericórdia tua por nós. E hoje, haja através do seu Santo Espírito, a terceira pessoa da divindade, em nossos corações para nos fazer compreender algo tão tremendo sobre a sua pessoa. Muito obrigado por ter nos mostrado essa verdade que está na Bíblia. Abençoe a todos que estão aqui nessa sala, abençoe a cada um, cada um faça um voto de se consagrar cada dia, mais e mais, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, a ti, Senhor, para que possamos usufruir na eternidade dessas maravilhosas promessas que o Senhor tem feito para cada um de nós. Nos dê um bom dia na sua companhia, nos dê a certeza da sua presença entre nós. Nós te agradecemos e pedimos essas bênçãos no nome maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus conosco. Amém. Amém.